Oi, pessoal, vou gravar esse vídeo curto aqui sobre o pipe. Então, isso aqui é um exemplo de pipe, certo? Então, eu tenho aqui a lista 1, 2, 3, 8. Aí eu faço o pipe dessa lista para o enum map. Então, o primeiro argumento do enum map, vocês verem a ajuda aqui, é uma coleção. E o segundo elemento é uma função que eu vou aplicar todos os elementos dessa coleção. Aí o resultado disso aqui vai ser uma lista que eu passo para o filter. Então, aqui no caso, o map, ele vai multiplicar por 2 cada elemento. Então, o resultado vai ser 2, 4, 6, 16. E o filter, ele vai simplesmente selecionar, então ele vai passar aqui para o IO Inspect somente aqueles elementos que são superiores a 3. Então, ele vai passar, por exemplo, 1 vezes 2 dá 2, é menor do que 3, ele não vai passar. Mas o 4, o 6 e o 16, ele vai passar e ele vai mostrar na tela. Então, olha, se eu fizer isso aqui, elixir lib, o nome do arquivo é pipe.exs, eu deixei naquele projeto pipe. E aí, 4, 6, 16. Se eu quiser vir passo a passo, eu posso fazer isto aqui. Eu posso tirar um IO Inspect depois de cada um desses aqui. Começa sendo 1, 2, 3, 8. Depois do primeiro do map, ele passa a ser 2, 4, 6, 16. Depois do filter, 4, 6, 16. Se eu mudar aqui para X maior que 4, então ele vai deixar somente dois elementos, o 6 e o 16. Então, é isso. Então, a tradução de pipe para o português seria algo como cano. Então, eu tenho aquela lista, aí eu tenho um cano que passa ela para o map, que possua a vez, o resultado do map sai. Lembrando, o map, ele vai receber a lista e vai receber também uma função. Isso aqui vai para o filter, que vai receber uma segunda função. E aí, tem o resultado. Então, nesse sentido, que a gente pode ver o pipe, certo? É uma forma de você ir passando os dados. Então, você tem dados que vão passando, vão passando, vão passando. E até lá no final, você tem dados. Em vídeos seguintes, talvez a gente mostre os três tipos de função que o Bruce Tate pegou. Eu acho que ele pegou a ideia de algum outro autor, mas são três tipos de função. As funções construtoras, as funções redutoras e as funções conversoras. São essas funções que geralmente a gente usa. Então, você pode ter, por exemplo, uma função construtora. Vai criar alguma coisa. Aí, você vai fazer o pipe para uma função redutora. E vai fazer, vou chamar isso aqui de função redutora 1. Então, às vezes, o pipe é assim, mas você pode escrever ele assim, né? Então, aí vai ter outra função redutora 2. Aí, você vai ter uma função redutora 3. E, por fim, você vai ter uma função conversora. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu podia ter uma coisa como... uma função que gerasse essa lista. Ah, uma coisa que eu não mostrei que pode ser interessante é isso aqui. Deixa eu ver se é assim que funciona. Inicial. Inicial. Após Mac. Eu posso usar o comando label para escrever após filter. Ele errou alguma coisa. Ah, tem parênteses demais aqui. E agora... Ah, tem parênteses demais aqui também. Ah, tem parênteses demais aqui também. Após map, após filter. E eu poderia, por exemplo, pegar esse resultado e somar. Inunção. Ioputs. Vou colocar Ioputs. A soma de 16 com 16 vai dar 22. Então, veja. Por que esse exemplo agora ficou mais interessante? Porque aqui é o construtor, no caso. O que eu acho que é o construtor, no caso. É... Se eu tivesse, assim, 1.3... 1.3... 1.3... 1.3... 1.3... 1.3... 1.3... 1.3... 1.3... algo assim, num.take, de 1 a 100, eu pego os 10 primeiros. Agora, deixa eu dar um clear aqui. Não, eu esqueci os dois pontos aqui. Fui frio. Olha, o inicial são os números de 1 a 10, após o map multiplicou por 2, após o filter pegou somente a partir dos 6, e depois somou todos esses aqui, 104. Então, esse aqui é o exemplo de uma função que construiu a estrutura de dados inicial, aí esse aqui eu reduzi, reduzi, por que eu chamo reduzi? Porque eu tenho uma lista, depois do map eu continuo tendo uma lista, depois do filter continuo tendo uma lista, mas o som pega essa lista e transforma num outro tipo de dados, que é um número no final. Então, isso aqui seria um exemplo do que o Burstate chama de construtor, redutor, conversor, são três tipos de funções. Acho que para falar sobre o Piper é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.